Depois de quatro dias, ela botou mais um ovinho, porque tinha dois, né? Agora tem três ovinhos, olha. E agora ela tá ficando... Ela não queria ficar chocando. Não, gente, agora que ela tá assim, olha. Olha aí. Gente do céu, eu não vi ela se acasalar com ninguém. Será que foi o Luke, gente? Como é que faz isso? Não sei. Como faz? Tô pesquisando, mas não sei, gente. Será que eu me distraí e você pegou ela? É a Luke. Foi isso. Eu me distraí e você pegou ela. Eu tava pensando... Olha lá, gente, o seu vinho lá. Eu tava pensando, por último, que ia pra gente. Era ele. Mas botou ovo, né, gente? A peter é essa mais velha e nunca botou ovo. Foi você que pegou ela? Vai, Luke. Se foi, agora você vai ficar aqui. O que eu faço, gente? O que é que faz com isso daqui? Olha lá, tá chamando a peter. A peter é que tava na cruzinha. Para de ficar brava. 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 Obrigado.